Oi pessoal, chegamos, chegamos com mais vídeo de indicações pra vocês E antes de começar o vídeo, vamos lá para um recadinho da Gê Gente, é o seguinte, tem pessoas que tem comentado aqui que estão tendo muita dificuldade de achar alguns filmes que a gente recomenda e tal E assim gente, a gente sempre diz pra vocês, se vocês estão com dificuldade, peçam help que a gente ajuda com todo o prazer do mundo A gente pode de repente não responder o seu e-mail exatamente na hora Porque a gente sempre tá correndo, mas em algum momento com certeza a gente vai ver e a gente vai responder com todo prazer Porque todos os filmes, ou quase todos que a gente indica, a maioria deles pode ser encontrada aqui na plataforma do Youtube E às vezes com outros nomes, às vezes os canais postam e sei lá, trocam o nome dos filmes Mas eles tem aqui, se vocês pediram help a gente ajuda vocês E é isso, peçam ajuda aqui de alguma forma, de qualquer forma, a gente podendo ajudar A gente ajuda vocês com todo o prazer, com todo o carinho, tá bom gente? Não quebra a cabeça não, porque tudo que a gente indica é porque a gente já assistiu E se a gente já assistiu, é porque é possível assistir, né? Então é isso Ah, e antes de ir pro vídeo, claro, achei que a gente tinha esquecido, né? Esquecemos não Você que ainda não tá inscrito no canal, faz o que? Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Já deixa aquele joinha maroto pra fortalecer o canal E recomenda pros seus amigos, recomenda pras suas amigas Recomenda pra qualquer pessoa que você acha que gosta desse tipo de conteúdo, tá gente? Recomenda e é isso Agora sim, a Ria vai soltar a abertura Eu já volto aqui com as indicações de hoje Primeiro filme de hoje, The Journey A Jornada Filme indiano do ano de 2004, dramático e romântico Mais um daqueles filmes lindos, intensos E destaque para as interpretações especiais As interpretações perfeitas das atrizes Bora falar um pouquinho dele agora Do ano de 2004 E com quase 3 horas de duração The Journey é um delicado longa Que narra o romance proibido entre duas garotas indianas E tudo que elas tem que enfrentar na luta para vivê-lo Amor Preconceitos Ganhos Perdas Tudo começa quando a jovem Kiran se dispõe a ajudar Rajan Um adolescente apaixonado por sua melhor amiga Delilah A quem sabe conquistá-la através de cartas e poesias O grande problema é que ela também compartilha dos mesmos sentimentos pela mesma pessoa platonicamente E vê nisso a oportunidade ideal de se declarar sem necessariamente fazê-lo Não precisando se expor diretamente Não lidando com as consequências ou correndo risco de ser julgada e rejeitada Ou seja, abrindo seu coração, no entanto, o conservando intacto e seguro Talvez seja o plano perfeito, né? Mas e se este for descoberto por alguém? Pior E se esse alguém for a própria Delilah? Pois é É exatamente o que acontece E qual será a reação de Delilah? Bom Se você respondeu algo do tipo Ela surta e rompe a amizade Errou Errou bonito Porque, na verdade, é a partir daí que a menina confessa se sentir igual em relação a Kiran Um momento super fofo De onde é iniciado um relacionamento secreto Que acaba sendo descoberto por quem? Por Rajan Que, inconformado e com o ego ferido Resolve entregá-las para a rígida mãe de Delilah Que, no intuito desesperado de evitar um escândalo maior Arranja um casamento às pressas para a filha E aí? Óbvio que eu não vou contar mais do que já contei, né? Se não perde a graça Mas já vou adiantando Prepara a pipoca e os nervos Se você ficou com vontade de assistir Adivinha só The Journey, assim como todos os filmes que costumamos indicar aqui no canal Se encontra disponível na internet E não sabendo como procurar Olha o nosso e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo Basta pedir ajuda Que ajudamos, fechou? E o próximo filme de hoje é um filme clássico The Fox Apenas uma mulher Mais um do gênero romance e drama Esse filme é do ano de 1967 Ele vai causar uma confusão na sua mente ao assistir Mas não se preocupe Eu garanto que vai ser uma confusão boa Bora falar dele Baseado na obra de D.H. Lauricen Lançado originalmente em 1923 Este filme do ano de 1968 Traz como protagonistas Jill Benford Interpretada pela atriz Sandy Dennis E Ellen March Interpretada pela atriz Annie Hilde Duas mulheres canadenses De classe social baixa Que morando juntas Aparentemente como amigas Em uma humilde cabana reclusa Tentam diariamente sobreviver como dá Com os poucos recursos financeiros que possuem Basicamente Algumas galinhas Das quais comercializam os ovos Jill é organizada E preocupada sempre com o dia de amanhã E o futuro Ellen é desencanada e sonhadora Apesar de ser constantemente cobrada Para manter os pés no chão Ao começar a acompanhar a história Você se pergunta Certo Mas elas são um casal ou não Assim É nitidamente visível O interesse de Ellen por Jill Logo nas primeiras cenas Porém É nitidamente visível também Que os problemas E as diferenças de personalidades De ambas As afastam demais Até há um forte carinho ali Só que algumas falas dos personagens Nos levam a crer Que o interesse de Jill É na verdade Puro homens Principalmente Com a chegada de Paul Interpretado pelo ator Keir Dulea Um misterioso jovem Atraente E determinado Que se encanta loucamente Por uma delas E é aí que Tudo muda de figura Tudo mesmo The Fox É um daqueles filmes esperados E ao mesmo tempo Não Que surpreende Pela coragem da época Em explorar um tema Tão polêmico Quanto o lesbianismo Mas Que evidenciam Simultaneamente O machismo Oculto Nas produções Bom Para entender melhor A que estou me referindo Vocês precisarão Conferir pessoalmente Ele está disponível Aqui na net Basta procurar Pelo título certinho E é óbvio Não encontrando Peçam um help Que ajudamos a encontrar Combinado Ah Para quem curte detalhes Fica aqui uma pequena curiosidade Para gravá-lo Foi gasto exatamente Um milhão de dólares E em seu lançamento Somente de bilheteria Foram arrecadados Cerca de Vinte e cinco milhões É isso que chamamos de lucro Que nota eu daria? Tá Um sete Pelas brilhantes interpretações E vocês? Assistem e me digam E o último filme de hoje A história real Por trás das orações Para Bob E esse é um filme Que nem é ditamente lésbico Mas que foi muito pedido aqui E é direcionado Ao público LGBTQIA+. Então é isso É um filme super intenso E que também E que principalmente Eu diria Deveria ser assistido Por muitos héteros Para entenderem Que não se deve Nunca 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 Abandonar ninguém Por crenças limitantes Ou por preconceito É um filme forte É um filme profundo Bora falar um pouquinho dele agora Quando ele me disse Que era homossexual Meu mundo caiu Eu fiz tudo o que pude Para curá-lo de sua doença Esse foi apenas um pequeno trecho Das palavras de uma mãe Um filme forte Sensível Baseado em fatos reais Que merece ser visto Por todas as pessoas do mundo Sim, peço licença a vocês Minhas escritas Porque sei que sempre Estamos postando Conteúdos Votados para as mulheres Mas a história desse filme Retrata a realidade De milhares de pessoas Sejam mulheres ou homens Basta serem homossexuais O filme conta a história De um jovem Chamado Bobby Griffith De apenas 20 anos de idade Filho de Mary Griffith Uma mulher religiosa Fervorosa Que ao ouvir da boca De seu filho Que ele é gay Não aceita de forma alguma E sua primeira atitude É querer curá-lo Levando mais a igreja Colocando adesivos Com orações Por toda a casa O relembrando Do quão Supostamente Seria errado Viver aquilo Que ele queria viver E após Mary saber Que seu filho era gay Tudo que ele fazia antes E que sempre foi considerado Normal por ela Passou a incomodá-la Como seu jeito de andar De se vestir De falar Suas amizades Consequentemente Mesmo com dificuldade Por ser apegado demais A família Principalmente a mãe Bob sente a necessidade De passar uns dias longe Para tomar algumas decisões Importantes Sobre sua vida Indo morar com sua prima Onde ele conhece Outro rapaz Apaixona-se Decide criar coragem Ao voltar para casa Informar sobre esse relacionamento E ainda mostrar Que ele não pode ser curado Porque ele simplesmente Nunca esteve doente Porém Não se torna tão fácil assim Porque sua mãe Continua Irredutível E essa sua rigidez Acaba causando tristeza Tormento E desespero A seu filho Pessoal O filme é lindo Emocionante E por ser baseado Em fatos reais Chega a doer A nossa alma Ao assistir Acreditem Vocês vão amar A história Vamos deixar aqui Na descrição Desse vídeo O link Para vocês assistirem Aqui mesmo Na plataforma do Youtube Que tem disponível Certo? Como seria bom Se milhares de pais Pudessem ao assistir Compreender E não continuar Cometendo os mesmos erros Ao ponto de no final De tudo Sofrerem Porque simplesmente Deixaram o ego E o orgulho Falarem mais alto Do que o amor Por seu filho Orações para Bob Reflete sobre família Sexualidade E religião E é claro Se você já assistiu Comenta aqui embaixo O que você achou E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês consigam Assistir esses filmes Já sabe Como eu disse lá no início Não quer abrir a cabeça não Teve dificuldade de encontrar Manda e-mail pra gente Nosso e-mail está sempre Aqui na descrição do vídeo Tá bom? É isso Se inscrevam no canal Se não se inscreveram ainda Ative o sino de notificações Deixe aquele joinha Comente 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 Muito Beijão Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho